Sejam muito bem-vindos, nerds, a mais um vídeo aqui no canal e finalmente a gente foi assistir, né, foi assistir junto com a galeritas que vocês estão vendo as imagens aí que eu coloquei algumas na tela. A gente vai assistir com vários spiders lá no cinema, finalmente Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa e eu tô maluco, acabei de chegar no cinema, tô fazendo esse vídeo aqui emocionado porque realmente, realmente é um filme que é espetacular. Não tem o que tirar, não tem o que falar de ruim desse filme, cara. Pode ter alguma coisinha ruim? Pode, eu acho que pode, eu acho que pode até ter, mas o filme, eu vou passar primeiro aqui sem spoiler, tá, fica ligado que tem muita gente preocupada com os spoilers, né, mas a gente vai fazer um vídeo do spoiler, a gente vai até fazer umas lives aí por aí pra frente, então já vai se inscrevendo no canal, deixando like nesse vídeo maravilhoso, falar minhas impressões, o que eu senti assistindo o filme Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, tá. Desde o começo do filme você já começa a coçar assim o cérebro, os sentimentos começam a ficar mais diferentes, porque você sabe que basicamente agora na história temos o Peter Parker de Tom Holland, a identidade dele foi descoberta e tem toda aquela ideia de, putz, vão julgar ele, né, tem o JJ lá que tá fazendo mal e faz um papel excelente, espetacular. Já falando de papéis, cara, eu acho que assim, todos os atores ali não tem que falar mal, eu acho que todo mundo ali interpreta muito bem, eu acho que sim, desde os outros filmes, então eu acho que eu nem vou falar, nem vou entrar muito nesse mérito de falar do elenco, né, digamos assim, porque o elenco é perfeito, o elenco sabe passar emoção, o elenco sabe fazer você chorar, sabe você fazer rir, sabe você fazer ficar maluco ali no momento de ação. Então, os momentos de ação são incríveis, meus amigos, os momentos de sentimento são incríveis, né, então assim, tem momentos que você vai chegar e você vai ficar eufórico, vai bater palma, teve gente que bateu palma lá, ficou maluco, eu também fiquei maluco, todo mundo vibrou junto na sala de cinema. Tem momentos que você fica mais assim, né, mais preocupado ali com o que vai acontecer, então é um filme que vai passando você sentimentos diferentes em cada etapa. Primeiro e segundo ato, eu vi muita gente falando, eu vi algumas críticas, tá, sem spoilers pela internet, e eu vi algumas críticas de coisas, canais grandes até, da primeira e segundo ato do filme, falarem que realmente foi muito lento, muito cabisbaixo, muito, muito, sem nada de novidade. Meus amigos, eu acredito que é assim, o primeiro e segundo ato foi incrível e o terceiro ato foi mais incrível ainda, que é a conclusão de toda a história, né. Assim, eu até entendo que no primeiro e segundo ato talvez a história seja um pouquinho mais lenta, mas mesmo assim, cara, eu acho que não, tá. Eu acho que eu discordo com algumas pessoas aí que falam que a história é lenta no primeiro e segundo ato, porque realmente vai acontecendo tudo de uma maneira que você não observa o tempo passar. Foram duas horas e meia que passaram basicamente em dez minutos ali, parece. De tão rápido que a história vai acontecendo, vai sendo contada ali de uma maneira, tipo, que você vai acompanhando assim, sabe, como se fosse tomar um copo de água. Tudo acontece naturalmente, tudo vai, naturalmente você nem percebe, quando chega no final você, uau, caramba, meu. E antes mesmo do final, você já começa a ficar maluco ali com todas as histórias. Então, basicamente, pessoal, é um filme da vida. É o filme, é o melhor filme da vida. Muita gente pode falar isso, que realmente é o melhor filme, é um filme, é o filme. Eu entendi agora porque o Tom Holland falou que esse filme pode ser considerado um filme de maior importância, assim como o de Vingadores Ultimato. Agora realmente entendo, confesso que eu fiquei meio assim, caramba, Tom Holland falando isso, que Vingadores Ultimato não é tão importante quanto esse filme. Eu até entendo agora ele falar isso, Vingadores Ultimato tem sua importância, sim. E Homem-Aranha, Se Volta Pra Casa tem a sua maior importância também, sim. Eu acho que é impossível a gente comparar os dois filmes, né, Vingadores Ultimato com Homem-Aranha, Se Volta Pra Casa. Apesar dos dois filmes serem grandiosos, né, que se conectam, são filmes que tem uma realidade ali por dentro de todos os personagens da Marvel. As cenas pós-créditos também foram incríveis, sensacionais, caramba, meu. Duas cenas pós-créditos, uma primeira mesmo mais curtinha, mas agora a segunda cena pós-créditos realmente deixa você ainda mais... Cara, você sai de cinema? Você sai de cinema, maluco? Você sai de cinema querendo falar mais o filme, você sai de cinema querendo saber mais o que vai acontecer. Você sai, tipo, você fica ali esperando na sala. Pô, continua aí, passa mais, né, passa mais. Você sai querendo ver mais ainda do filme, querendo assistir de novo Homem-Aranha e Se Volta Pra Casa. Então, realmente, meus amigos, realmente, é um filme que se você não for no cinema, meu Deus do céu, você tem que assistir de primeira, assim, quando sair, tá? Eu não sei aonde vai sair o filme pra assistir, mas você tem que assistir de primeira, porque é o filme, é o filme que você precisa ver. E no cinema, principalmente, a emoção da galera tá junto ali, a emoção de você tá acompanhando naquele som alto, toda a imagem grande. Então, realmente, eu acho que a experiência é muito maior no cinema, né, do que uma experiência em casa, né? Mas se você não puder, infelizmente, vale muito a pena você assistir depois, claro, com certeza. Essas foram as primeiras impressões, eu tô tentando me segurar pra não falar spoilers, cara. Porque, assim, é tanta coisa que vai acontecendo, que dá vontade de você sair falando pra você e tudo que acontece. Mas eu vou me segurar aqui e vou guardar esses spoilers aqui na minha guela pra falar depois no próximo vídeo, tá? Só digo uma coisa, é um filme da vida, é um filme... É o meu filme da vida, gente, sabe? É o filme que você vai falar, caramba, esse é o filme. Só isso, tá bom? Vou ficando por aqui, gente, vai se inscrevendo no canal e deixando o like maravilhindo pra você não perder os próximos vídeos aqui de Spider-Man, do A-Home, do Universo da Marvel, do Universo da DC. Então, já deixa o seu like nesse vídeo também pra você poder acompanhar, beleza? E ativa o sininho, ativa o sininho, é muito importante, beleza? Vou ficando por aqui, gente. E que filme, hein? Fui!